Você é daqueles que acreditam que João Dória é opositor a Bolsonaro? Você é daqueles que acreditam que Luciano Huck é opositor a Bolsonaro? Você tá nessa? Olha, tá difícil você encontrar autênticos opositores a Bolsonaro. Eu tô pra dizer pra você que depois desse trança-pé que o PT nos deu se aliando ao Maia e Ciro Gomes e todos os outros também, fica difícil a gente achar um opositor ao Bolsonaro que não nós mesmos, os cidadãos comuns. E talvez isso seja bom, talvez pela primeira vez a gente se perceba órfão, órfão e esta é a condição essencial pras coisas se desenvolverem. Vocês sabiam que há um livro do Peter Slotertike onde ele faz um elogio ao órfão? Sim, e ele lembra muito bem que há uma certa orfandade escolhida, eleita, ou seja, o sujeito se elege como órfão. São Francisco de Assis fez isso, né? Rejeitou o pai, rejeitou o dinheiro do pai, tirou as roupas e optou por uma vida com os animais, com a natureza, com aquilo que ele entendia que era a mensagem de Jesus na maior simplicidade. Jesus também, por sua vez, também rejeitou o seu pai. não significa desonrar o pai, não significa humilhar o pai, significa simplesmente dizer bem, talvez agora eu tenha que seguir o meu caminho. Você já imaginou se todos nós pudéssemos nos livrar das pessoas que querem substituir os nossos pais? Lula, pai dos pobres, pela segunda vez, né? Porque imitando o Getúlio, Bolsonaro, papai Bolsonaro vai salvar a direita, né? Isso não é bom pra Kim Catupiry, não é bom pra uma mãe defiquei, não é bom pro Olavo, essas pessoas que precisam ter pais ou porque não tiveram, ou porque tiveram pais banana, ou a Joyce Hasselman, que teve um pai autoritário, que ela tinha vergonha, então ela teve que optar pelo outro pai, o papai Bolsonaro. Você já imaginou se a gente pudesse nos livrar dos pais? Não dos nossos pais originários, mas daqueles que querem ser pais, sem a gente pedir paternidade? Os políticos. Os políticos. Talvez tenha chegado a hora de a gente perceber que órfãos da política somos nós e que esta é a boa condição. Eu tô dizendo tudo isso pra vocês pararem de se encantar com aquelas pessoas que querem nos representar. Calma lá, né? Calma lá. Você quer me representar? Mas por que que você quer me representar? Hã? Eu não quero ser representado. A esquerda tá cheia de carinha assim. E a direita nem se fala. Por que esses caras que falam que são oposição àquilo que nós somos, nós todos aqui, né? Somos realmente oposição, eles não são. A prova tá aí. O que que o PT fez pra realmente ir contra o projeto do Bolsonaro de escolas militares? Disseram pra mim que o Rui Costa na Bahia endossou o projeto. Mas agora, veja o Dória, acabou hoje de abrir, sim, abriu um edital pra você aqui em São Paulo optar por fazer da sua escola uma escola cívico-militar. No final das contas, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o Bolsonaro vai terminar o mandato dizendo que abriu não sei quantas escolas, quando na verdade ele não abriu nenhuma. Você faz a opção pela sua escola se transformar em escola cívico-militar, aí você perde a direção da escola porque vai tomar conta da escola bombeiro milico. Os caras vão lá pra administrar a sua escola, você vai entregar a sua escola para administradores militares que não entendem nada de pedagogia. Em outras palavras, você vai confessar pra comunidade, enquanto professor, enquanto diretor, que você não entendia nada de educação e que estava ali pegando um salário ilegitimamente. é porque se você vai optar por isso, você está dizendo isso, você que é professor da escola, você que é diretor, se você está optando pela sua escola pra trazer militar pra dentro dela pra pegar um projeto desse tipo, é porque você está confessando que você não sabe tocar educação, ou seja, você está confessando que você prefere a não educação do que a educação, porque pôr militar na escola é a não educação. O entendimento que o mole militar tem de disciplina não é o entendimento que a pedagogia tem de disciplina. A disciplina para a pedagogia é a matemática, a história, a filosofia, a sociologia, a química, a biologia, a educação física, isso são as disciplinas. Por quê? Porque elas disciplinam o pensamento. Elas põem o pensamento focado, concentrado, e a matéria é o conteúdo das disciplinas. Os militares não entendem a disciplina assim. Eles pensam que disciplina é bater o cotorno no outro, dar continência e obedecer a milícia. É isso que eles pensam que é disciplina. Você vai trazer miliciano pra dentro da sua escola. Você vai ficar tranquilo sabendo que os militares estão polícia militar e tudo está envolvido com a maior bandidagem do Brasil. Você vai trazer essa gente pra administrar a sua escola. Você tá realmente entendendo o que tá fazendo ou você tá precisando de um tratamento médico? Não, porque se você não percebeu ainda que os militares e a polícia militar tá toda ela envolvida com o tráfico, tá toda ela envolvida com os milicianos, eu digo toda, toda mesmo, porque quem tá calado, quem tá calado, também tá envolvido. A maioria das pessoas honestas da polícia sabe quem são aqueles que estão envolvidos e são obrigados a ficar quietos. Então, no fundo, no fundo, o sistema tá corroído e você vai trazer essas pessoas pra educar os seus filhos. Você acha que a polícia militar dentro da escola vai educar o melhor dos seus filhos do que os professores e que vai evitar a droga? Eles vão trazer a droga pra dentro. E com aval do governador de São Paulo, com aval do governador não sei da onde, com aval do governador não sei da onde, todos aderindo ao projeto do próprio miliciano chefe que é o Bolsonaro. e você aí, e você aí, tonto, não quer aceitar isso porque você votou no Bolsonaro, agora você não quer aceitar a verdade. Você não quer aceitar a verdade, os fatos, só porque você votou no homem, agora você vai entregar o seu filho na escola para isto. Quer dizer, veja só, deixa eu ver se eu entendo. Você votou no Bolsonaro e pra não dar o braço a torcer, você vai fazer o seu filho pagar o preço. Não, você não tem esse direito. Você votou no Bolsonaro, você é o errado, agora o seu filho não é obrigado a pagar esse preço por você. Você está errado, cara. Você está errado, completamente errado, se a polícia... Outra coisa, vocês lembram do PCC? Lembram? Quando o PCC fechou São Paulo e começou a matar policial? Eles transformaram, eles transformaram aquilo numa guerra. Quer dizer, levar a polícia pra dentro da escola é simplesmente fazer o seu filho virar alvo de tiroteio. Não é verdade? Não tem sentido isso. Uma parte da polícia honesta não sabe fazer absolutamente nada em pedagogia. a outra parte desonesta vai entrar junto com a honesta pra dentro da escola. E por fim, as duas partes vão servir de alvo para uma luta que está neste meio aí que você sabe. Então, não tem sentido você trazer a polícia pra dentro da escola, gente. agora, você realmente quer fazer isso? A hora, veja só, todo dia morre uma criança no Rio de Janeiro de bala de polícia e você quer trazer a polícia pra dentro da escola. Você quer que o seu diretor, que o seu coisa, se inscrevam neste programa. E você está contente com o Dória porque o Dória fica cantando de galo, fingindo que é homem, todo mundo sabe que ele não é, e aí ele apronta essa com você, comigo, com todos nós, de fazer com que São Paulo venha aderir a um programa de... Olha, olha bola, gente. Olha bola, que brincadeira é essa? Que brincadeira é? E cadê as nossas esquerdas? Hã? Aqui em São Paulo, a única pessoa que fala contra isso é o Genase, no PSOL. eu não estou entendendo a um eu não estou entendendo, gente, porque eu fico imaginando que um pai, uma mãe, mesmo que sejam pessoas conservadoras, mesmo que sejam pessoas de direita, eles leem o jornal, você sabe o que está acontecendo, você sabe que eu estou falando a verdade, você sabe que as igrejas evangélicas fizeram um acordo com a milícia e com o tráfico, o acordo não é só no Rio de Janeiro, ele foi feito na comunidade de Israel, no Rio, mas ele está se estendendo para outros acordos no Brasil todo, a igreja evangélica está lavando dinheiro para a milícia e para o tráfico, sou eu que estou dizendo, não sou eu, são eles mesmo, os chefes do tráfico chamaram os jornalistas e deram essa declaração e as igrejas evangélicas não desmitiram, meu amigo, você quer entregar o seu filho para o pastor, você é burro e maldoso, você quer entregar agora para a polícia militar, que vai entregar, você não é burro nem maldoso, você é um filho de um cão, você é um maldito, porque nenhum pai que é pai pode, por questão ideológica, comprometer o filho a este ponto, isso é desamor, isso é desamor, isso é ser bandido, isso é ser bandido, você está comprometendo o seu filho com uma coisa que você sabe que eu tenho razão, você sabe que eu tenho razão, você que é conservador, você que é de direita, você sabe que eu sou da esquerda reflexiva, que eu faço uma crítica da esquerda e você sabe muito bem que o que eu estou falando é o verdadeiro, você sabe o que vai acontecer, mesmo que a polícia fosse toda honesta e mesmo que a polícia fosse treinada nas técnicas pedagógicas mais avançadas, todos eles doutores em educação, mesmo assim, mesmo assim, não poderia trazê-los para dentro da escola porque eles são a linha de frente do combate ao banditismo, então, o teu filho vai virar alvo, as pessoas vão passar lá, vão atirar lá dentro da escola para pegar, a polícia vai pegar no teu filho, todo ano está acontecendo, o que você tem na cabeça, faz tão pouco tempo que aconteceu isso em São Paulo do PCC fechar a cidade e você não se lembra mais, sabe o que vai acontecer, vai acontecer que bandido vai fazer, bandido vai começar meu amigo a ter um trânsito na escola porque onde tem policial tem bandido e eu estou falando para você, você não quer acreditar em mim? Você acha que o Queiroz é o que? Ele é policial, você acha que o Bolsonaro é o que? É militar, você não está entendendo nada, você não está entendendo nada, você quer que o seu filho, a escola é um ambiente de proteção ao seu filho, é um ambiente para o seu filho escapar da arma, escapar da droga, para ele se envolver com a disciplina mental e você quer levar tudo que é o lixo lá para dentro para administrar a escola, você que é diretor de escola que está fazendo isso, você tem que ser banido, banido da cidade que você está, a população da cidade deveria banir você, levar você embora, jogar você na estrada, para nunca mais volte para essa comunidade, isso aqui é um absurdo, e um absurdo do governador, o absurdo é o governador endossar isso, que é um cara que quer se posar de centro, como que ele é um cara de centro se ele traz para dentro da escola o militarismo, só o fato de você achar que criança tem que ser educada na base de dar continência para os outros, é porque você já está com um problema, só o fato de você achar que as crianças estão se revoltando contra os professores e não tem mais respeito para os professores, isso vai ser resolvido com disciplina militar, você não tem mais, você está com um problema, você tem que procurar um médico, você tem que se internar durante um tempo, fazer uma depuração, porque você está consumindo alguma coisa esquisita, não gente, não dá para acreditar que o estado de São Paulo vá aderir a esse programa, não tem, não tem, o estado de São Paulo tem dinheiro, podia estar fazendo uma escola, sabe, que era um exemplo, agora não, vai aderir ao programa do, vamos aderir ao programa do Bolsonaro, e este bandidinho chamado Dória, que é um crápula, é um crápula, ele vai trazer para dentro do estado de São Paulo exatamente aquilo que existe mais nocivo no governo federal, tá bom, eu vou descobrir quem são os diretores e quem são os professores que eu vou descobrir, eu vou pegar cidade por cidade, e vou pegar nome por nome das pessoas que estão aderindo nesse programa, e vou começar a falar nesse canal, é fulano de tal, aí, em tal cidade, é fulano de tal, a população tem que falar com ele, eu vou, vocês vão, vai, a vida de vocês vai virar um inferno na minha mão se vocês aderirem a esse programa, prometo, daqui a pouco a gente volta, dá like, leva esse vídeo para adiante, converse gente, não pode acontecer isso no estado de São Paulo, e no seu estado que você está aí, você está deixando isso acontecer, por quê? porque você é um bunda mole, porque você é um bunda mole, porque você está deixando o teu filho ir para uma escola, você está achando bonitinho ele pôr o uniforme e dá continência, tá? Ele vai crescer sem personalidade, vai crescer um capacho, vai crescer igual o Bolsonaro, olha lá, é um palhaçada, daqui a pouco a gente volta.